Jaraguá com 19 João Neto, 8 Leco, 16 Torres, 23 Joy e 9 Pesque. Você aí, ligadaço com a gente. Vamos lá pra equipe do Joaçaba. Joaçaba definido com 2 Jackson, 5 Peru, 26 Bazinho, 17 Juninho, 27 Ernesto. Paulinho Sananduva é o treinador dessa equipe diferenciado. Pode marcar também Raoni com Y Underline Pacheco. Gostou, Fabinho? Gostei demais. Vamos nessa, vamos pro jogo. Vamos lá, é jogo grande, é jogo emocionante pra você aqui na LNFTV. A bola tocada na frente, a bola vai saindo. É posse de bola pra equipe do Jaraguá. Já vai no seu trabalho de posse de bola na quadra de defesa, já faz o passe diagonal, chegando à frente. Olha o Pesque girando, já abre na ala direita. São as movimentações, você curtindo cada detalhe, cada lance do jogo. Jhonny foi pra cima, levou pro corredor, bateu e a defesa do Jackson. Manu isso durante a partida, sem dúvida, sem dúvida, mas a proposta dela é essa. Olha aí, dando um certo a batida pro gol! Gol! De Igor! É do Joaçaba! Roubo de bola, marcação, veja aí, ele acabou de entrar, já com a direita, coloca essa bola na rede! Gol importante pro Joaçaba, quando o momento era melhor do Jaraguá, Fabinho! Eu acabei de falar, né, que o lance do Juninho Paulista no início da partida, tá com qualidade, tá... Passe na direção da área, chega a marcação tirando, ela volta com o João Neto na área de perigo, sai jogando bem demais, olha como sai o Jaraguá numa transição boa, o erro e proporciona um contra-golpe, Matheus! Saiu cara a cara com o João Neto, golaço! Gol! Coisa maravilhosa do Matheus! Saiu cara a cara com o João Neto, e olha só o que ele apronta, olha só a batida do Matheus! Que coisa linda, Fabinho! É, na verdade, ele tá postando a corrida ali, não tem a marcação de retorno, né? Na hora que faz o passe, através, toma essa decisão errada, é o bote correto que o Joaçaba tá fazendo aí, é uma estratégia, na verdade! Mas que golaço na saída do goleiro, sem absolutamente chance nenhuma de defesa amplia! Olha essa bola na frente, vem o Jaraguá, tentando a sua jogada, retomada do Joaçaba de novo! Contra-golpe, vem o Juninho Paulista, trouxe pra trás, olha o chute! Gol! De Basinho! É do Joaçaba! É o contra-golpe que vai se transformando em mortal, sempre! Com efetividade, sempre! Veja aí, o chute sai, mas olha o Basinho, fechando no segundo poste pra concluir, Fabinho! Exatamente, foi como eu comentei, o desame tem influência total no resultado da partida, começou a colocar o pé na equipe de Joaçaba! Essa estratégia que eu falei do segundo gol, aconteceu agora novamente, precisa correr pra trás da equipe de Jaraguá, tá atacando! Se não voltar, meu amigo, se não voltar, não tiver essa marcação, essa recomposição da marcação, vou te falar, vai tomar mais! Retragem agora sim vai autorizar, vamos pra cobrança do escanteio! Vem a cobrança fechadinha! Gol! Do Jaraguá! Uma cobrança fechada na direção da área, eu creio que o Jackson tenha se atrapalhado! E essa bola acabou indo pro fundo da rede, vamos ver de novo, olha aí o Jackson! Bola vai pro fundo do gol, gol contra, né Fabinho? Ele também ficou cara de gol contra, né? Cara de gol contra, fez várias defesas, muitas defesas durante a partida, defesas importantíssimas, e acabou tomando uma infelicidade tremenda aí, mas é aquilo que a gente vem comentando, não tá entre... Vamos nessa! É uma página aqui que mandou recado pra gente, sensacional, meu Deus! Paulinho Sananduva é meu pastor e nada me faltará, vamos! Joaçaba, o torcedor de Joaçaba mandou mensagem pra gente, vamos lá! Cobrança agora sim, ele demora, opta pelo passe dentro da área, o giro, a canhota e o gol! Gol! Gol de Eca! É do Jaraguá! Pra colocar fogo no jogo, olha só o giro e olha só que pancada de esquerda, ela morre no fundo da rede! Que golaço! Agora o jogo vai pegar fogo, né? A bola do Nenê é muito bem colocada ali, a base mais uma vez, que realmente o Joaçaba tá pecando exatamente nisso, tá bem encaixado no jogo, no decorrer, né? Quando a bola tá rolando, mas na bola parada não, tá de pé! Curta conosco! Juninho Paulista, já tenta o passe! Gol! De bazinho! É do Joaçaba! Livre, leve e solto! Pra colocar pro fundo da rede e fazer o quarto do Joaçaba! As duas equipes com o erro de posicionamento na hora do escanteio, olha lá, exatamente! Juninho muito ligeiro, muito esperto, achou o passe no segundo pau! Livre, leve e solto, como você mesmo disse! Olha a equipe do Jaraguá, Torres de novo! A indefinição, o passe diagonal não sai, olha o Peru com a chance de matar o jogo! Gol! Gol do Joaçaba! É de Peru! Marcando o quinto do Joaçaba! Complica de vez a vida do Jaraguá e praticamente caminha pra vitória o Joaçaba, Fabinho! É, dizem que tudo pode acontecer em 53, mas sem a finalização, realmente fica difícil! Olha o passe! Johnny bateu, defesaça do Jackson! E aí quando entra o passe, e aí quando entra a finalização, tem o Jackson ainda, né? O Jackson tá lá pra atrapalhar, né? Daqui a pouquinho tem mais jogo, hein? Olha o Pesky rolando pra trás! Olha o toque no fundo, a chance do Jaraguá! Jackson de novo! Daqui a pouquinho Tubarão e Pato ao vivo aqui na LNF, hein? O Fabinho já falou que vai pagar o jantar, então nós vamos curtir esse jogo, hein, Fabinho? Impressionante! Sem dúvida, a adrenalina tá lá em cima! Sim! Nosso Pedrão aqui da produção pediu 25 pizzas! Olha a bola tocada! Joy! Bateu! Gol! Gol do Jaraguá! Era o que o Fabinho tanto cobrava deste cara aí no jogo! Finalização ali acontecendo do Nenê, né? Pegando de fora, vamos ver! De novo! Essa finalização encaixava, não entrava, ó! Foi o passe, Nenê traz pra esquerda, Miludia ali no balanço!